Olá galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, gente Eu tô aqui na garagem, cheguei de São Paulo, naquele dia lá tava entrando aqui na Praia Grande Aí dei seta no carro pra fazer a convenção pra entrar aqui pra Praia Grande, aqui pro Cantu Forte De repente o... começou a disparar o... a seta do carro E aí eu liguei pro meu mecânico, o Tigrão, ele falou, Oscar, isso deve ser coisa simples, dá uma olhadinha em você mesmo Tem que ser ditado, pega e faça você mesmo, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, tô chegando aqui no carro Tá ok? Vou virar aqui, gente Vamos ver se tá ainda com o mesmo problema Liguei, vamos ver, é a seta Peraí Tá vendo, gente, tá, ó, piscando, ó, tá vendo, é isso aí, ó Vou desligar o carro e vou tentar eu mesmo, ele falou que pode ser mau contato lá Ó, obrigado Peraí, deixa eu ver onde que eu vou posicionar aqui, que é meio... a mão só e... Vou tentar posicionar o... o... aqui, ó Meio complicado É aqui, é aqui, negócio, vou tentar, ok? Ele falou que é coisa simples Não sei, até aí eu queria alguma coisa Ele falou que pode ser mau contato aqui nesse fio aqui Eu me diria, vamos lá Tchau 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 Tchau